Música 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 Que foi mano? Ele drop Música 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 Que cara? Música 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 Assaltando a casa dos outros Não, mas imagina Um monitor desse daqui na cabeça de alguém Pegando um monitor na cabeça de um ser humano Caralho Aê Bora, bora, bora Pra cá não é pra cá não? Pra cá não? Pra aí? Não é pra cá não? É pra aí sim, tem Eu só tava lendo ali o que a arma fazia Fiquei indeciso, mano, faz isso não Você tá exausto, hein? Eu tô vendo Eu vou na pigueirinha agora Hum Deixa eu ver aqui Eu não estou com tanta sede Então eu vou beber esse suco aqui Ok Agita, mano Porra, eu tomei essa mesma Nada de vitamina Sem saber o que faz Caralho Acabou que não deu porra nenhuma Tá Tô bem alimentado Não ri Oi Vou sentar aqui Caralho Eu acho que agora tem que falar com aquela mulher de novo, né não? É, tem que falar com a Karen Vai pra cá Vai pra cá Caralho, olha o meu monitor, viado Tá todo quebrado Puta que pariu Ih, mochileiro, bora lá Ih, caralho Os atos estão matando esses carros Eita porra Não Coisa errada, coisa errada Eita porra Fizendo É Para que você me mata Engraçado, ele não tá fazendo dano de mais dano Mano, quer dizer, esse cara me dando um daninho Né? Eu tô entendendo, né, o dano Ali, boa Fora Quanta Caralho, mano Quanta coisa Quanta coisa, quase o mesmo que o resultado, tá ligado? Caralho, esse taco de beisebol, velho Desejo Ele dá muito XP, cara Salada de arroz Garrafa de vinho, boa qualidade Cadê você? Ah, tá aqui Bora, olha lá Aquela mulher, aquela mulherzinha lá Bastão elétrico Nossa Peraí Bastão elétrico eu não peguei, não Ó Achei uma pintura de guerra Isso Isso Me dá Me dá Me dá dano físico 25% a mais Porém, deixa a minha resistência 50% a menos Caralho Essa lança aqui é muito boa, velho Sai daí Ele vai explodir, ele é Ai, caralho Pura, me pegou Nossa Eu tô correndo mais rápido agora Caralho, é verdade? Ah, o energético, se você tomou, você não tomou? Aham Então Ih, ela fala pra caramba Excelente trabalho Espero que os dados recolhidos valham a pena Então, agora Me dê esse pendrive e vamos conversar sobre essa confusão Mas por onde começar? Hum Em primeiro lugar Egon é um homem impressionante Ele é um dos meus Ele é o meu colaborador Desde que tivemos que sobreviver no mesmo lugar Apocalipse ou não A Califórnia não é tão grande Meus homens e os deles cruzaram várias vezes E acabamos começando a trocar um com o outro Trocar o que? Hã? Trocar o que? Né? Hã? Bem Surgiu uma situação Que me deixou um pouco isolada E me levou a Egon Começou dois meses atrás Trocando amigos nas partes orientais dos Estados Unidos Começou a sair Da grande Abru Abru Abruptamente Um a um E quando eu digo amigos Não estou dizendo um monte de perdedores tentando sobreviver Estou falando de comunidades armadas Organizadas e povoadas O tipo que iria limpar tudo Que eles desejassem e se instalar em Latville Kansas Colorado Uta Tudo se foi O problema querido É o que quer que esteja acontecendo Há um curso de direção clara Seguindo essa linha Essa linha Nos leva na Califórnia Opa Estou errado Caralho Moleque Você fala mesmo Felipe Eu achei que você Você estava blefando Mas puta que pariu Percebendo que algo terrível está vindo Em nosso caminho Eu decidi enviar meus batedores Para o leste Para encontrar pistas Bem Adivinhe Eu nunca mais ouvi eles Então coloque-se Então coloque-se em meus sapatos Basicamente Eu sei que há uma grande tempestade lá fora Mas não Não tenho ideia Do que é isso Meus recursos implantados É Se foram E se eu contar com a minha gente Sobre isso Eles não vão fugir Então eu decidi compartilhar O que eu sei com Egon Nós decidimos manter isso Para nós mesmos Até que Até que Identificamos o fenômeno Até que Identificássemos o fenômeno E tivéssemos um claro recurso de ações Um claro curso de ações Nós também decidimos que Egon Deveria levar o O Truner Para verificar rapidamente A sala segura A sala segura Mais próxima Esses são lugares Que meu povo construiu Para que Meus batedores Recuassem Se eles precisarem Precisarem de alguma pausa Se algum dos indivíduos Que eu enviei para o leste Sobrevivesse Eles provavelmente estariam Esperando lá Essa é a melhor chance Pelo menos Então enviei Meu segundo comando Para ele verificar E sabe o que Se segue Eles encontraram uma pista lá Eles decidiram se Separar de Egon Continuou investigando o leste De outro Outrâne 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 Enquanto meu segundo comando Começou a relatar Sozinhos E morreram no caminho Você encontrou a nota De Egon Que E está aqui E está aqui Porra Disso Disso está ficando Fora das minhas mãos Muito fora de controle Eu não vou mentir Eu não vou mentir Seu líder Provavelmente está Em perigo Enquanto falamos Se você realmente Quiser salvá-lo Você provavelmente Deve verificar A sala de segurança Em Santa Rosa Veja se você Encontrar Vê se você Encontra Alguma coisa Boa sorte Querido Tente não morrer Ok Volte para Lackville E fale com Chloe Thorn Beleza Onde é que você está vendo? Eu estou Matando aqui Mas onde? Aqui Na saída da praia Aqui embaixo Acabou É ele já morreu Caralho Pegou no cara Que estava vindo Caralho 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 A gente está matando A gente está matando A gente está matando Rapidão Verdade Peraí Que tipo de proteção O cara deixou Ah, eu ok Deixa eu ver aqui Ganho de energia Sólido Habilidade passiva Mais resistência Mesa de criação A mesa de criação Permite que você aprenda E fabrique objetos Úteis para sua sobrevivência Úteis para sua sobrevivência Vou pegar a mesa de proteção O que é que tem aqui? Cogumelos amarelos Desesperados Vou fazer uma fogueira aqui Eu sou cansado Beleza Aproveito Aproveito Kit de proteção Kit de proteção Aqui também Deixa eu ver aqui Na verdade eu não estou nem com fome Tá ligado Não sei como fazer Água potável Salada de arroz Eu vou comer isso aqui Os congumes Quantos zumbis você já matou? Deixa eu dar uma olhada aqui 354 Eu? Matei isso tudo? É 354 Para você Mata quanto? 370 370 Quanto matei? Ah 350 É para aí mesmo? É que eu estou sem a bússola Eu só É lá no acampamento Eu acho que aquele bicho ali O grandão Ele me deu um empurrão Calma Vai para lá Vai para lá Espera aí Já estou chegando Caraca Agora tem minutos Para poder Estou com o pé na cobinha Eu acho que eu já resgatei você duas vezes É Super enlatada Que dor Eu não posso lutar com esses bichos não Eu não posso lutar com esses bichos não Ah Posso sim Ah E minha bússola também sumiu. Ah, eu morri. Morreu? É. Onde? Vai descendo. Só um minutinho, rapazinho. Só deixa matar o gigantão aqui. 10 minutos. Quando está sozinho, você pode usar a segunda chance. Mas quando não está sozinho, não. Espera? Ah, não, não. Não, não é isso não. Precisa de ter fome e sede para poder... Precisa gastar, né? É. Cadê? Onde é que você está? Ah, você está aí. Olha o quanto. Caralho, velho. A água foi lá. Não, não é isso não. Não, não é isso não? Não! Nossa, deu um burro em cima. Eu não sei que você tem que andar com o c... E o que é que eu consigo marcar tudo isso? O bicho tava aí me batendo. Que bicho? Ah não, não. Deixa eu usar uma arma para as contas. E aí, genote. Ae, foda-se. Morre, caralho. Calme, não chore. Caralho, puta que pariu, tinha que te falar mais ou menos. Porra, que lia um pouco. Ae. Deu um ali. To curando. Caralho. Difícil matar essas porra. Ih, me viu. Ae, foi. Nossa. Simbora. Não. Nós dois estamos fodidos, galera. Não, mas a gente está indo para o lugar certo? Eu não fui. Achei não. Ai, caralho. Caralho. Tô me fodido. Ah, é lá em cima. Lá em cima. Ai, dá a volta. Ai, dano de choque. É? É a eletricista ali. É, faz sentido. Ai, só errou a entrada só. Cadê? Você chegou aí? Ah, não. Aqui, pra direita aqui. Pra direita. 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 O que explode? Estraga, mano. Lembra que ele não está acertando a porta. Ah, é. Pum. Melo, não fica brincando. Matei. Atacar agora. Ai. Tá tomando teu cu. Eu nem tinha visto ele. Nem eu. Só vi depois que ele foi te atacar. Tomar no cu. Eu. Tum. Ah, acho que ele bateu a porta. Morre. Aqui. Cadê tu? Ah. Finalmente, caralho. Deixa eu... Ver o que que eu vou comer aqui. Vou comer isso aqui. Pronto, já tirei o pé da cobra. E beber uma... Aguinha. Bem, eu acho que a gente já tá bem, né velho? A gente já conseguiu fazer várias coisas hoje. É. Então... Acho que... Já podemos terminar o vídeo. Termina. Né? Já, já. Já deu por hoje. Bem, então é isso os homens. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like. Nos vemos no próximo vídeo. Se despede aí, Felipe. Falou, pessoal. Até a próxima. Então é isso. Valeu. Falou. E até a vossa. Nossa. Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.